Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Seguindo na temática de aplicações mobile, hoje nós vamos falar sobre sensores e devices. Meu nome é Fernando Rezado, sou consultor e embarcadeiro para a América Latina. Esta é a nossa agenda de hoje, vamos explorar um pouco os sensores que estão disponíveis na maioria dos dispositivos móveis, mas não somente Android e iOS, você tem também esses mesmos sensores disponíveis, por exemplo, no Windows 10, em tablets, como o Surface, que roda uma versão do Windows 10 igual a versão desktop. Vamos falar também sobre touch e gestures, obviamente tudo isso seguido de demos. Então, iniciando por sensores de movimento, o primeiro deles é o acelerometer. O acelerometer é o sensor que te permite ter uma noção do deslocamento do celular, Então, da aceleração, como se houvesse ali um processo de queda livre, da aceleração, na medida que você move o celular. Então, esse sensor te permite ter essa noção do deslocamento, ela ocorre sempre nesses eixos. Então, você tem o deslocamento positivo, para cima, direita e aqui para frente, que seria o seu lado, quando pensando no Z, na terceira dimensão, que é o deslocamento no eixo do Z, da profundidade, e negativo, quando você afasta o device, ou traz ele para baixo, ou para a esquerda. Então, você tem o sensor que te reporta esse deslocamento em graus, ou vetorial, de acordo com a plataforma. Outro sensor disponível é o gyro, ou gyroscope. Então, esse cara, ele detecta a orientação do device, se ele está deitado, se ele está de pé, inclinado, isso é muito usado em jogos, para movimentação de jogos. Então, o gyro é um outro sensor que está disponível na ampla maioria das plataformas. Também, rotação. Você tem, dentro dos sensores de movimento, você tem a noção de rotação, ou seja, você consegue detectar se você está rotacionando o aparelho, nesse sentido, no eixo Z, ou aqui no eixo do X, eu consigo detectar a rotação do dispositivo. Então, esse é um outro sensor que pode ser utilizado para detecção de movimento, e aí, executar alguma ação em sua aplicação. Uma outra categoria de sensores são os chamados sensores ambientais. Estes, menos conhecidos, menos utilizados, mas também bastante interessantes, e hoje, a ampla maioria dos aparelhos já tem suporte a esses caras. Por exemplo, o sensor de iluminação. Você vai notar aí que, provavelmente, o seu dispositivo tem um recurso que ajusta a intensidade da luz da tela de acordo com o ambiente. Se tem mais luz ou menos luz, se está de noite, se está de dia, se está no sol. Isso é feito através de um sensor de luz. Normalmente, ele está localizado ali junto à câmera frontal do dispositivo, se você possui uma, e ele te dá um resultado que é chamado de luxe, ou lumens, que é uma intensidade de luz do ambiente onde você está. Então, você tem aqui uma escala, esse é um exemplo de escala, que pode ser utilizado para medir a intensidade de luz. Muito provavelmente, vocês já viram em alguns escritórios e empresas, um pessoal que faz uma medição da intensidade de luz no ambiente para saber se está adequado com um aparelhinho. Existem algumas apps, por exemplo, para Android e para iOS, que tentam substituir esse aparelho. A acuracidade não é, obviamente, perfeita, mas ele te dá uma noção da intensidade de luz do ambiente. Então, esse é um outro sensor disponível na maioria dos novos devices. Outro também é a proximidade. Normalmente, localizado junto com o sensor de luz. Esse de proximidade também tem um funcionamento bastante simples. Qual a ideia? A ideia é saber se você aproximou a mão do device. Então, se você passar a mão por sobre esse sensor, ele muda, ele tem basicamente dois valores. Se ele está 0 ou 1 e variações entre esse 0 ou 1 indica que ele está sendo tapado. Então, eu posso tampar o sensor ou aproximar a mão, fazer uma sombra nele. Ele identificaria, teoricamente, a proximidade de um ser humano. Então, eu estou me aproximando ali do device. Quando eu passei a mão por sobre ele, eu tampei ou fiz uma sombra ali e identifica que há uma proximidade. Você pode tomar uma ação na aplicação. Então, tem, por exemplo, dispositivos que... Android ou iOS. Aplicações, quando você passa ali a mão por sobre, ele identifica isso e ele vai, por exemplo, exibir o unlock da senha, vai pedir a senha para desbloquear, coisas assim, ou qualquer outro tipo de ação. Então, você tem esse sensor também aí de proximidade disponível. Existem outros que não estão disponíveis em todos os devices, são mais raros, como barômetro, como umidade do ar. Existe também para a medição de passos. Pedômetro tem alguns devices que tem pedômetro, mas esses não são standards. São features que são, eventualmente, adicionados em alguns modelos mais refinados, digamos assim. Nós temos também os sensores de posicionamento. Então, esse cara, o Magneto Meter, ele te dá aquela noção do chamado Polo Norte. Ou seja, ele é uma bússola, ele aponta para o Norte. Isso é usado nos mapas, por exemplo, quando você está lá no Google Maps, no device, ou fazendo navegação. O que ele faz ele apontar para o Norte, ou seja, o caminho que você está seguindo, é esse sensor. Esse sensor é usado, geralmente, em conjunto com os GPS. Ele te dá uma noção do Norte magnético, aproximada, obviamente. E também sensores de orientação. Então, esse sensor de orientação, ele também foca na posição do device, se ele está inclinado, se inclinado na lateral, ou inclinado na sua posição mais vertical. Esse cara, ele mais ou menos que é sobreposto pelo Jairo. Na verdade, se você olhar na documentação do Android, a indicação é sempre focar no sensor do Jairo, que é mais completo. O de orientação foi um dos primeiros sensores que começaram a sair junto com os dispositivos móveis, mas ele segue disponível na maioria dos dispositivos. Bom, dentro da categoria de sensores, nós vamos falar também um pouco sobre gestores. Então, existem, quando nós falamos de sensores, existem outros sensores que nós poderíamos colocar nessa categoria, mas não é o foco de hoje. Por exemplo, câmera. A câmera é um sensor do device, pode tomar várias ações baseadas na câmera, ou utilizar a câmera dentro da sua aplicação. O próprio GPS também é um sensor, mas não é o foco de hoje. Então, hoje, estamos mais focados nesses sensores que te dão alguma noção do ambiente, do que está acontecendo com o device. E aí, estes gestores são interessantes, porque você pode tomar ações na aplicação em função dos gestores. Então, você tem esses gestores standards, isso funciona também em Windows, e funciona em todas as plataformas, que são ações padrões, já pré-determinadas. Então, você faz esse gesto na tela. Obviamente, nós estamos falando de dispositivos que têm o touch. Então, quando eu vou para o Windows, é um device que tenha tela sensitiva, ou, por exemplo, um tablet com Windows. Então, você faz esse gesto, conforme está aqui, já previamente definido, e você tem a identificação de que gesto o usuário fez, se ele for detectado. E aí, você pode programar ações na sua aplicação em função do gesto. Por exemplo, eu quero mover uma tab, e por aí vai. Posso ter um gesto, por exemplo, para aprovar um pagamento, posso ter um cheque. Então, o usuário faz um cheque na tela, e você aprova aquele pagamento, você aprova um pedido, ou algo assim. Então, você tem os gestos standards, e você tem os gestos interativos. Esses são usados principalmente em mobile, porque aí você tem o zoom, por exemplo, de uma imagem, o tap, o long tap, o double tap, isso são os gestos interativos para interagir, como o nome diz, com a aplicação. Então, esses dois tipos de gestos também são suportados em todas as aplicações móveis, seja iOS ou Android. Ok? Então, vamos olhar aqui para algumas demos. Começando aqui por esse do acelerômetro, eu vou rodar esse cara aqui num tablet. Então, o nível de suporte aos mais diversos sensores, ele é diferente, obviamente, de acordo com o device. Então, normalmente, você encontra melhor suporte nos dispositivos tops Android, e nos dispositivos da Apple. Então, por exemplo, aqui nesse iPad, eu vou carregar aqui o acelerômetro. Então, o acelerômetro, eu vou ativar o sensor dele, e você vê, ó, eu faço o deslocamento aqui com o dispositivo, os valores sendo ali alterados. Eu estou aqui deslocando o tablet. Então, você tem o eixo do X, Y e do Z. Se eu trago ele aqui mais próximo de mim, eu tendo a zero, o Z, e se eu levo mais longe, ele aumenta. Então, você consegue aí mensurar o deslocamento do dispositivo. Então, esse é o sensor do acelerômetro. Basicamente, como você pode ver aqui, existem outras medidas que não estão disponíveis nesse dispositivo, por isso elas não estão sendo apresentadas. Então, você vai encontrar algumas medidas, especialmente aqui a velocidade, automaticamente calculada, porque a ideia é que com a aceleração aqui você consiga calcular também aproximadamente a velocidade, mas alguns devices te dão também essa velocidade, né? E quanto você se moveu. Isso, por exemplo, um tablet com Windows funciona. Ele já te dá isso daqui e pronto. Não é, por exemplo, um standard para dispositivos como Android e iOS, mas você tem um tablet com Windows, por exemplo, um Surface, ele te dá isso daqui. Então, o acelerômetro, em termos de código, é bastante simples. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um timer, e no timer ele está capturando a variação do sensor. Então, é simplesmente leitura da propriedade aqui, das propriedades que estão disponíveis, obviamente. Então, por isso que ele testa aqui se a propriedade está disponível. Tá certo? Então, bastante simples esse acelerômetro. O gyro, eu também vou rodar aqui no iOS. Ele permite compreender a rotação do device. Então, nós temos ali um retângulo em 3D. E aí, eu estou rotacionando aqui o device, e você consegue ter uma noção da rotação do dispositivo. Então, aqui o device está na vertical, certo? E aí, conforme você faz a rotação, estou transmitindo para o retângulo a rotação do dispositivo. Se nós olharmos aqui em termos de código, isso é uma aplicação 3D. Se você não viu esses episódios, lá atrás, no Acadium, nós falamos de FireMonk 3D. Mas, basicamente, o que nós temos aqui é um retângulo. Aqui você tem o lighting, que é o efeito de luz, ou seja, onde a luz está incidindo sobre o retângulo. E aí você tem um material design. Esse material sendo aplicado aqui sobre esse retângulo, para dar a noção da luz, de que ponto você está olhando para ele. E o código, aqui somente é a inicialização do sensor. Se não tiver o gyro, ele vai dizer que não existe, que não está disponível. E, simplesmente, o que acontece? Se você está no Android, a propriedade é sempre essa, o tilt. Mas, se você está no Android, você vai fazer aqui essa multiplicação, porque ele vem como um vetor, e nas outras plataformas já é o ângulo de rotação. Então, aqui, simplesmente, ele está aplicando a rotação sobre o objeto, sobre o retângulo XYZ. Então, com isso, você tem esse efeito que nós estamos vendo aqui. Tá certo? Então, esse é outro sensor interessante que você pode utilizar na sua aplicação. Orientação. Parecido com o que nós vimos ali no acelerômetro, né? Mas, na orientação, você tem a possibilidade de capturar, nós vimos ali antes na apresentação, a questão do norte, né? Para que lado o dispositivo está virado. Então, se eu inicializar aqui, ó. Eu estou avaliando aqui, primeiro, o tilt, que é a inclinação do dispositivo, certo? Então, você tem a inclinação do dispositivo variando, ó. De acordo com a posição que eu faço aqui, né? Mas, eu posso também olhar aqui para o reading, que é a orientação do dispositivo em relação ao norte. Está vendo, ó. Então, você consegue ter essa noção de que, qual é a orientação que está o device em relação ao norte magnético, tá? Isso também está disponível em alguns devices, tá certo? Então, esse cara é outro recurso que pode ser utilizado aí em aplicações mobile, né? Esse último, esse é outro exemplo aqui com relação a sensores, ele é bastante interessante, porque ele te dá uma lista de todos os sensores que tem no dispositivo, tá? Então, se eu rodar aqui, esse cara aqui no Android, tá? Deixa eu fazer o pareamento do Android aqui na tela para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, esse sensor info, que é aquele exemplo ali, ele vai listar, ó, inicialmente, todos os sensores, opa, todos os sensores que eu tenho disponível nesse device, tá? Então, por exemplo, o acelerômeter, tá? Tal qual nós vimos lá no iOS, o jairo gravitacional, linear, mas, veja que interessante, por exemplo, o light. Então, aqui, ó, nós temos, né, o de proximidade e o ambilight. Primeiro, o ambilight, ó. O ambilight, ele está me dando a iluminação, um X, né, de iluminação do ambiente que eu estou. Se eu tampar aqui, ó, a entrada de luz dele, que é próxima à câmera frontal, ó, diminui ali a iluminação. Então, com isso, você pode tomar decisões em função da iluminação que você está captando, né? Basta eu tampar aqui o sensor. Obviamente, né, numa situação real, você estaria expondo ele em um ambiente mais escuro, mais claro, tá certo? Assim, também, é esse de proximidade. Esse de proximidade, observe aqui que ele tem um número 100 ou 1, né, depende de como você capturar ali o valor. E se eu tampar aqui, ó, o sensor, ele reduz, ó lá, pra 1, né? Então, o 100 é que não está ninguém próximo, conforme eu trago aqui a mão por cima do sensor, ó, quando ele, 3 aqui, ele indica que há alguém próximo do device, né, ou uma mão próxima do device. Então, você poderia também tomar uma ação, uma ação em função da proximidade, tá certo? Então, esse é um outro exemplo interessante que te dá uma visão geral de todos os sensores que estão disponíveis no dispositivo. Tá ok? Ok, vamos falar um pouco agora sobre o Touch, né, especialmente Gestures nas plataformas móveis. Então, iniciando aqui por esse carinha, ó, Image Zoom, perdão, Image Rotation, a ideia aqui é rotacionar a imagem, obviamente, utilizando os dedos, né, então, o que é que nós temos aqui? Simplesmente uma imagem, tá, e aqui no Form, ó, no On Gesture, você identifica que tipo de gesture, porque esse é um gesto padrão, então, o Rotate, e aí, está sendo aplicado o ângulo de rotação na imagem, tá? O que importa daqui, é entender que está ocorrendo uma rotação. Então, se nós viemos aqui para o Android, né, então, temos aqui, Image Rotate. Então, esse cara, ó, eu estou rotacionando a imagem aqui com os dedos, né, usando dois dedos, tá, você tem aqui a possibilidade, então, de fazer a rotação de imagens usando o Touch, né, usando gestos na tela do seu dispositivo. Se você, novamente, isso aqui é iOS Android e Windows, desde que você esteja no Windows com uma tela sensitiva, no caso, um tablet como o Surface, por exemplo. Outro cara legal é o Zoom. Então, muito parecido. O que o Zoom vai fazer? Aqui no gesture, você detecta o Zoom, e aí, está sendo aplicada aqui uma escala, né, do deslocamento do Zoom, para que a imagem aumente ou diminui. Então, ou diminua. Então, identificado aqui o Zoom, aí é uma questão de fazer contas, né, para identificar qual é o deslocamento, a distância, né, que você está aí fazendo o Zoom na imagem. Então, se nós carregarmos aqui esse cara, ó, estou usando aqui, novamente, dois dedos, né, e nós vamos fazer o Zoom da imagem, tá? Posso reduzi-la, posso aumentá-la bastante, tá certo? Então, isso permite adicionar interatividade na aplicação, né, é isso que tem que focar na aplicação mobile, porque é isso que o usuário espera. Esse outro cara, ó, Tapping Broad, a ideia é só identificar onde é que o usuário clicou na imagem. Então, aqui eu estou pegando a coordenada, Location, X e Y, onde é que o usuário clicou na imagem, né. Então, se eu vier aqui para o dispositivo, se eu vier aqui para o dispositivo, ó, Tap, Enroad, então, cliquei aqui num ponto, ó, pegou lá onde é que eu cliquei na imagem. Então, você conseguiria também tomar ações, é o Long Tap, nesse caso, então, você aguarda um pouquinho, ele detectou onde é que eu cliquei na imagem, tá certo? Então, isso também é interessante para algumas ações na aplicação. E, finalmente, o Tab Slide, que talvez seja o mais utilizado nas aplicações mobile, porque eu quero navegar aqui nas tabs utilizando o gesto, os gestos no Android. Então, a ideia aqui, ó, é utilizar, deixa eu localizar aqui a aplicação, a ideia aqui é utilizar o gesto, o Left e o Right, para navegar. Então, como é que isso é feito? Bom, você tem aqui a Tab, certo? Nós temos um Action List com o Next, a ação padrão de Next, a ação padrão de Voltar, então, o Previews e o Next, nas tabs, ligado aqui ao nosso Tab Control, ok? Você tem o Tab Control, e no Tab Control, nós temos conectados, conectado aqui, esse Gesture Manager. Então, aqui no Gesture Manager, ao fazer o Left, eu estou chamando a ação, Change Tab, Next, né? Então, quando eu ando com o meu dedo, né? Da esquerda para a direita, eu faço o Next, quando é da direita para a esquerda, né? Começa da direita e vai para a esquerda, eu faço o Previews, tá? Então, simples assim, você simplesmente conecta a Action ao gesto, tá certo? Observe que, aqui, nesse exemplo, não há código, ele só está posicionando aqui o Tab Index, o Tab Index, tá? Então, se nós executarmos, esse cara aqui, Tab Sliding, né? Então, gesto, para a esquerda, né? Gesto, para a direita, certo? Então, é isso, que se espera aí, que você utilize, numa aplicação móvel, porque, esse tipo de interatividade, né? ele é importante, no desenvolvimento da aplicação móvel, então, tem que pensar um pouquinho fora, da caixa aí, do, 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 do que é a aplicação desktop, né? E focar, nesse tipo de recurso, para ter isso, na sua aplicação móvel, tá certo? Então, aí, os gestos, né? E aí, você pode controlar, você pode fazer, a virada da página inteira, parcial, enfim, aí vai da criatividade, tá certo? Então, aí falamos, do tab slide, do gesto, para a esquerda, e para a direita. E um último exemplo, que eu gostaria de deixar, aí com vocês, tá? Na verdade, vocês próprios, podem baixá-lo, e testá-lo, né? ele faz um uso, bastante intensivo, aqui, do, do motion sensor, e do sensor de orientação, também, do orientation sensor. Então, se nós vamos lá, para a tools, no get it, você tem uma nova sessão, agora, no get it, que são projetos de exemplo, né? Então, aqui você tem alguns jogos, nós vamos adicionar outros, mas você tem alguns jogos, que você pode baixar, na verdade, o que você tem aqui, é o código fonte do jogo, você baixa, e aí você pode explorar, esse, como isso foi desenvolvido, né? Então, eu baixei esse cara aqui, e instalei aqui no dispositivo, para mostrar para vocês, até onde, você consegue chegar aí. Então, vejam que interessante. E aí, tudo isso está baseado, nos sensores de movimento. Então, deixa eu compartilhar novamente, aqui, o Android, com vocês, tá? Esse cara aqui, ele é, deixa eu encontrar ele aqui, o Alien, Alien Invasion, né? o Reflector está demorando um pouquinho, para atualizar, mas, já foi. Então, esse carinha aqui, é um exemplo, de como você pode, utilizar, os sensores, um exemplo, conforme, o movimento dispositivo, existe aí, um delay da imagem, que é, é dado pelo, tombar aqui a imagem, para ficar melhor, existe aí um delay da imagem, que é dado pelo, Reflector, Mas, você consegue, ó, fazendo movimentação no device, eu estou deslocando ali, a navezinha, e aí, você atira lá, nos aliens invasores, tá certo? então, um exemplo, do que você consegue fazer, com, esse recurso aí, de sensores, tá ok? Então, isso está aqui, no Get It, tá? você pode baixar, e, testar, né, tem lá o código fonte, explorar isso, e, eventualmente, utilizar isso como base, tem outros também, você pode ver, nós vamos adicionar mais, exemplos aí, de projetos prontos, vão entrar em projetos, também relacionados, a IoT, e outros mais, como, por exemplo, esse daqui, ok? Então, fica, esses caras aqui, a título de possibilidade, para vocês, evoluírem, com essa questão, de sensores, até eventualmente, jogos, então, isso daqui, é um bom início, para um pontapé inicial, para você começar, um projeto necessário, tá ok? Muito bem, então, com isso, chegamos ao final de mais, este episódio do Delphi Academy, aqui você tem documentação, e blogs, a respeito do que nós vimos, para se aprofundar mais, nesses assuntos, nós vamos agora, para uma sessão de perguntas e respostas, ao vivo, eu gostaria de agradecer, muito, a presença de todos vocês, aqui meus dados para contato, twitter e e-mail, e por favor, siga-nos, no Delphi Brasil, Embarcadeiro BR, são nossos principais contatos, aí, com a comunidade, mais uma vez, muito obrigado, e vamos agora ao vivo, com perguntas e respostas.